E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro e hoje no RetroGames BRTXX0 vamos trazer uma versão de Street Fighter 2 de Mega Drive, sim, de Master System, sim, Street Fighter 2 de Master System, eu nem sabia que existia, não sei se é uma hack room ou algo do tipo, achei na minha lista gigantesca de rooms de Master System, ela é uma versão BR, então provavelmente é modificada ou alguma coisa assim, além das legendas e tudo mais, vamos ver que fim vai levar Street Fighter 2 de Master System, temos o Ryu, Ken, Chun-Li, Gaio, Blanca, Barog, Sagat e Mr. Bison, pelo que eu vi dos clássicos, não tem o E-Honda, não tem o Vega, entre outros, cara, eu vou, eu vou ir de Ryu, personagem principal da série, vamos ver, provavelmente um é soco ou até chute, Master System só tem dois botões, olha aqui rapaz, que legal, vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa, vai, 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 aqui é soco, e aqui deve ser chute, eita, porra, tem, os caras, os caras, eita, eita, para de me bater, meu Deus, os caras tem, os caras tem até Hadouken aqui no bagulho, caramba, levanta, 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 não, eu já fui pro saco, é meio trancadinho, né, mas, e eu sou ruim pra burro em jogo de luta, então vamos fazer mais um teste, e eu lose, normal, I always lose, então vem, vem tranquilo, será que tem, dá pra fazer um, um usador, que ainda vai, para de me bater, mas, eu não sei quando meus golpes estão acertando, porque eu só apanho, até quando eu defendo o apanho, ah, rapaz, esse Ryu da máquina é apelão, ele já vem, já vem de Hadouken, até que Tectug, e tudo mais, você não vem? ai, moleque, vem que eu te vou, não vou nem no Karate, rapaz, vou no Capoeira, eita pomba, eita, já estamos fazendo uns combos de Hadouken, Shoryuken, e Paraketugen, e Paranoetugen, e fui pro saco, eita pomba, esse aqui veio pra cima de eu e já ferrou-se tudo, tá, vamos tentar um outro personagem, Street Fighter 2, de Master System, cara, se é que eu sou obrigado a ficar com o Ryu, se eu continuar, ou eu consigo trocar, não, vamos trocar, então, vamos pegar a Chun-Li, a Chun-Li, rapaz, é boa de chute, então vamos fazer o teste da Chun-Li, tá, o Ryu permaneceu, vamos tentar agora, onde é que é o, o mega chute da Chun-Li, desse lado aqui, vem, 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 tranquilo, vem, vem, tranquilo, vem, suave, a Chun-Li aqui é só no chute, rapaz, ah, caramba, 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 eita pomba, pula, Chun-Li, pula, Chun-Li, para de apanhar a Chun-Li, ah, se eu botar ele no canto com o chute, ele vai ver, ah, agora vou fazer a embaixadinha com o Ryu, rapaz, toma, é chute múltiplo da Chun-Li, rapaz, tá pensando o que, mas aqui, um round a gente já ganhou, é meio trancado, é meio trancado, o gráfico é meio ruzinho, é meio ruzinho, mas é legal, rapaz, uma hora vocês vão ver, quando eu arrumar um controle de smartphone, para jogar, que vocês vão ver a diferença que vai fazer essas Grammy Play, mas tá ralado, eu te botei no canto, aí tu tá ralado, ah, bate nele, Chun-Li, ah, levanta, Chun-Li, levanta, Chun-Li, vem na perna, vem na perna, bate nele, Chun-Li, bate nele, Chun-Li, ai, Chun-Li, tá pensando o que, rapaz, Girl Power funciona, rapaz, Chun-Li, vencemos no Rio, já é uma grande coisa, para mim, pelo menos, vamos ver quem vai ser o nosso próximo adversário, Ken, o 02 da franquia, ah, agora ficou mordido, para que eu chamei ele de 02, então vem, vem tranquilo, levanta, pega ele, Chun-Li, dá nele, dá nele, dá nele, sem querer eu desviei, tá bom, eita, esses Hadouken, a distância que me quebra, é só chute na cara, rapaz, toma, rapaz, fiz o Ken voar, com uma perna, da Chun-Li, tá pensando o que, Chun-Li é violenta, rapaz, no bom sentido da palavra, laguinha dos loucos, e não dá rego, vem tranquilo, vem Ken, vem tranquilo, vem suave, aí, rapaz, vai tomar uma surra, dessa Chun-Li, agora, tu nunca vai esquecer, que é só na perna, rapaz, só na perna, ah, rapaz, tá vendo, só no poderzinho, aqui é só na perna, rapaz, só na perna, vou te quicar aqui, de tanto chute, ula, Chun-Li, ah, rapaz, botei o Ken pra quicar, toma, vocês estão pensando o que, rapaz, a Chun-Li é, é poderosa, aí, pessoal, já merece o like, porque a Chun-Li tá, tá violenta, tá dando continuidade, eita, pomba, agora lasca, é a Chun-Li, contra a Chun-Li, agora, tudo pode acontecer, que legal, o cenáriozinho, impressionante, mercado, parece que tem um tatu, pendurado lá nos fundos, aí, a Chun-Li aqui, ela usa o cooking, né, eu só sei usar o chute, porque é um dos poderzinhos, mais fáceis, que tem pra prender, né, porque é só apertar o botão de chute, eita, pomba, a Chun-Li azul, com a Chun-Li rosa, eita, ela também usa o chute, dá sacanagem, vai usar os poderzinhos da mão, que eu não uso, ah, carambola, para de me dar poderzinho, aqui é chute na cara, rapaz, a minha Chun-Li é violenta, eita, chuta ela, bota no chão, bota no chão, bota no chão, ah, não, aí, rapaz, vencemos a Chun-Li rosa, a Rosie, Rosie Lee, Rosie Chun-Li, vamos lá, vamos para o segundo round, estamos indo bem, estamos indo bem, não esquece aí pessoal, quem puder deixar aquele joinha, para fortalecer, porque, eu sou ruim para burro, em jogo de luta, então, eu já ter vencido do Ryu, e do Ken, agora tenho ganhado, um round da minha clone, das trevas, é uma grande coisa para mim, eu sou da geração Beat Up, mas eu não sou, e da geração Mortal Kombat, um, eu tive um, dois, três, o Ultimate do Mega Drive, mas eu era sempre ruim, eu era sempre que morria, contra a máquina, até vai, mas quando, por exemplo, eu jogava contra outros players, não tinha escapatória, era a derrota certa, as vezes, as vezes, as vezes, os dois tomam um dano, eu não sei, quem é que está tomando mais, aí, ai, ai meu Deus, para com esses poderzinhos, que eu não consigo pular direito para frente, aí, mandamos a Chun-Li 02, para o infinito e além, agora vai, vamos ver quem é o nosso próximo adversário, rapaz, Street Fighter 2, de Master System, você encontra só aqui, no RetroGibus BR 3.0, agora, Blanca, o BR, Blanca, era para ser o Branca, só porque é monstro, que dá choques, e vira bolotas, você tem que ser brasileiro, eita, esse tempo de choque dela, demora muito, Ah, essa bolota aqui é incômoda, a única vantagem mesmo, de enfrentar o Blanca, é que os golpes dele, são tudo físico, ele não lança, poder de longe, mesmo o choque, tem que estar perto, mas aqui, nós dois estamos tomando dano, de nós mesmo, não, só podia ser, só tem nós aqui, tá difícil, ficou bom, enquanto tiver choque de, encontros, aí, encontros de poder, a gente está com mais vida, a gente vai, segurando, o problema é quando, ele tiver com mais vida, daí ferrou-se tudo, mas vamos lá, Blanca já se foi, de escovador, no primeiro round, vamos com o segundo, round two, fight, eita, agora complicou, nossa senhora, Blanca, está me tirando muita vida, preciso reverter a situação, antes de ficar, aquele emparelhamento, aí, é difícil para mim, pular para frente, se direcionar, aí, boa, está muito parelho, agora, estou com mais vida, que o Blanca, agora, se começar aquele enfrentamento, golpe a golpe, eu consigo segurar ele, botei no canto, já era para ti, Blanca, já era para ti, já era para ti, aí, já se foi, olha as perninhas, do Blanca, bem curtinho, já se foi, o disco voador, para o Blanca, rapaz, agora, estamos indo bem, estamos indo bem, bora lá, não deixem aí, pessoal, de se inscrever no canal, e dar aquela força, vamos ver quem é o próximo, Gaio, Gaio, temos alguma chance, contra o Gaio, veremos, o cenário é parecido, com o dele, do Super Nintendo, e tudo mais, Sonic Full, esses ataques, a distância, que me complica, ele tem aquele outro, puxão, que ele dá, aquele chute, voador dele, lá, não sei como é que é o nome, mas para mim, é mais, é mais complicado, de enfrentar esses golpes, de longe, porque eu só sei, de fazer chute, isso aqui me lembra, para quem tiver oportunidade, de ver, tem o Street Chaves, que eu e o Arthur jogamos, ele pegou a Dona Florinda, que ela tem as habilidades, da Chun-Li, então, ela só ficava no chute, igual estou ficando, com os personagens agora, ah, não, 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 aí, mandamos o Gaio, para o espaço, bora lá, you win, vamos lá pessoal, vamos mais um round, vamos garantir a vitória, bora, 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 ai meu Deus, bora, 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 vai, vai, quer dizer, vai Gaio não, vai Chun-Li, então, vai, aí, agora sim, agora vamos conseguir, ah, rapaz, agora o Gaio está tomando, uma sequência bonita, só os ataques pernidos, da Chun-Li, o Gaio também faz, umas acrobacia louca, botei no canto, já era, botei no canto, já era, já se foi, o disco voador, beleza pessoal, vamos, vamos dar continuidade, aqui na game play, contra o Balrog, beleza, vamos ver o que a gente consegue fazer, contra o Balrog, Balrog Boxer, Maguila, Mike Tyson, eita, vai, 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 vai na mão, eita, os ganchos dele, pega na rasteira, nossa, o gancho dele, o gancho dele é tão comprido, que quando eu estou abaixado, quando eu estou abaixado, ele me alcança igual, vai, eita, tá difícil, olha, pula, pula boneca, pula, 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 aqui no ar, tu não me ganha, pula boneca, monec, queixo um líder, mais uma patada violenta, na cara do Balrog, Balrog, aqui o, Master System, torquendo todos, seus oito bits de potência, com botões, botões de movimento, chute e soco, na verdade, se for parar para ver, se tu te vai ter, não importa quanto botão, tu tem, é um botão de só, o que eu te chute, e não tem botão de defesa, que nem Mortal Kombat, por exemplo, agora eu botei no cacatu, já era, aí, agora, rapaz, agora deu uma surra no Balrog, ah, eu tirou só um pouquinho de vida, já era, sei nem que luta que eu estou, rapaz, mas ganhei mais uma, com a Chulis, só apelando o chutinho, o Supersônico Sagat, Sagat tem cara de bandido, rapaz, achou ali, bonitinho ali, olha o tapetinho do Muay Thai, já é, agora, olha o Tiger, o problema do Sagat, que ele é muito, ele é muito comprido, os ataques dele, são de longe, na verdade, o Sagat, ele é estranho, porque, como ele luta Muay Thai, tem os braços e as pernas compridas, só que a voadeira dele, é de joelho curto, olha ali, a Chun-Li, eita, Tiger, sub-zero, Tiger baixinho, aí, rapaz, aqui, meter rasteira, chute sônico, e fazer eles quicar, já se foi o Sagat também, Chun-Li wins, eu não sei se eu tenho, quantidade de continues, fichas, enfim, eu não lembro, no jogo tradicional, como é que é, eu estou, versão de fliperama, tu joga com fiche, no emulador é fiche infinito, então, então, aqui eu já estou, eu vou tudo na surpresa, para começar, eu nem sabia que tinha, Street Fighter de Master, para Nintendinho, até, conseguiria supor, que a Capcom, e a Nintendo, na época de, de glória, dos Nintendinhos, e Super Nintendos, Street Fighter, de Mortal Kombat, eram as franquias, né, eram as franquias top, agora, para Master System, e o Mega Drive, também, tudo que tinha, no Super Nintendo, o Mega Drive tinha, uma versão diferente, mas tinha, agora Master, é novidade para mim, aí, rapaz, já se foi o Sagat, mas se foi o disco voador, vocês devem estar estranhando, assim, ah, o som do jogo, o emulador que eu tenho, de Mega Drive, Master System, o som é meio bugadinho, então, para evitar tretas, eu atiro, se deixo no mínimo, dos mínimos, quase zero, Mr. Bison, agora, nós vamos perder, né, porque, acho que do Bison, a gente não ganha, só no chute, nossa senhora, está pegando fogo, bicho, eu acho que, esse poder psíquico, do Bison, aqui, ele só não afeta, se eu estiver dando, um chutinho, que nem o Blanca, que ele ficava, me enfrentando, o Blanca, que ficava, me enfrentando, com as bolotinhas, né, esse Bison, está, está tenso, eita, pomba, eu não estou conseguindo, pular, na verdade, eu estou tentando, pular, antes que alguém, me pergunte, eu estou tentando, pular, aí, rapaz, derrotamos, o Mr. Bison, no primeiro round, foi apertado, tomei, umas mangornadas, bonita, mas conseguimos, vamos lá, segundo round, Mr. Bison, será, rapaz, elas vão prosseguir, com a Chung Lee, Chung Lee, personagem mais top, das galáxias, rapaz, o Bison, está tentando, vir por cima, rapaz, eu estou, estou só de boadeira, ai, moleque, vem, vem, levanta, 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 outra vez, por isso, aí, rapaz, eu não estou conseguindo ir para frente, com os meus chutes, aí, rapaz, que cão, Zubisum, chupa, Chung Lee é vitoriosa, rapaz, quem diria, não sou muito bom em jogo de luta, eu estou só apelando por chute, é um ataque que eu consigo fazer, nunca, eu vou seguir tirar um Hadouk, aqui, do, you are the king of the street fighters, ali, os últimos três que eu derrotei, cara deles, foi legal, é essa aí, é o zeramento da Chung Lee, é a virada dela, algo acontece depois, é só isso, agora vem os créditos, então, tá, então, esse pessoal, foi a nossa versão, super, não, perdão, Street Fighter 2, para Master System, tá ali escrito, Fernando, lê direito, tá aí os créditos, tudo do povo que fez as coisas, espero que vocês tenham curtido, conseguimos umas tretas bacanas com a Chung Lee, eu apelando no chute, mas, é o que a casa oferece, pelo menos, dessa vez, não passamos tanta vergonha, que nem no Sunset Riders, ah, maldito, Sunset Riders, vou passar da segunda fase, um dia, muito obrigado por que acompanhar até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreva no Brasileiro, no aula de história da web 3.0, já falei demais, e até a próxima, não se esqueça, é e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri